Bom dia, minha gente. Tudo bem? Soteudo é afastado do Santos por indisciplina. É isso mesmo. Soteudo é afastado do elenco do Santos, vai treinar separado do elenco por indisciplina. O desentendimento dele com a comissão técnica começou no dia de ontem, que ele não queria treinar ontem com os que não jogaram no jogo de quinta-feira. Porque assim, quem não jogou ia treinar ontem. E ele começou no banco no jogo de quinta-feira. Aí o Turra determinou que quem não jogou aquele jogo, ou quem começou no banco, treinaria no dia de ontem. E ele não quis treinar, aí o técnico decidiu afastar ele do elenco para dar o exemplo para os outros jogadores. Tá certo. Eu acho que, eu concordo com o nosso técnico. Acho que se o cara teve um ato de indisciplina, um ato de de desobediência com a comissão técnica, tem que se afastar do mesmo. Só que aí, gente, é o seguinte também, né? Desde o ano passado, já tinham rumores, tinham muitos rumores que o Soteldo tinha atos de indisciplina. Já tinham esses rumores. Pra que que compra o jogador, então? Pra que? E vamos falar aqui, né? Eu adoro o Soteldo como jogador. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Mas ele não tá ele não tava jogando nada desde o ano passado. Ele não está jogando nada desde o ano passado, gente. Sabe? Pra que que comprou o jogador? Pra que? Gastou 20 milhões no jogador. Mais um erro grotesco dessa porcaria de diretoria. mais um erro mais um erro um erro grave. Mais um erro muito grande dessa diretoria. É isso, gente. É por isso é por isso que eu critico tanto essa diretoria. São erros assim absurdos. Pra que que vai comprar um cara desse? Pra que? Se desde o ano passado ele não tá jogando nada e e desde o ano passado vem a gente já vem sabendo de coisas que 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 ele tá fazendo de atos de indisciplina pra que comprou o cara? Foi pra dar uma satisfação pra torcida né? Foi simplesmente pra dar uma satisfação pra torcida e ver se acalmava a torcida um pouco. Mas olha aí olha o que o cara fez. Sabe? Então o Paulo Turra o Paulo Turra tá muito certo muito certo nessa decisão eu concordo totalmente com o nosso treinador ele tem que dar o exemplo pros outros jogadores. mas vocês veem vocês veem como é que são as coisas? Teve que chegar um técnico novo pra começar a botar ordem na casa pra começar a dar disciplina pros jogadores pra fazer jogadores pra fazer o elenco treinar pra pra chacoalhar o elenco do Santos precisa chegar um técnico novo. Olha olha o que essa diretoria faz olha o que essa diretoria fez com o clube olha a falta de comando que era o Santos antes do Paulo Turra chegar e olha o elenco que o que essa diretoria montou porque agora a gente vai ter que ficar aguentando o Lucas Barbosa porque ele é o reserva imediato do Soteudo é ele infelizmente é o horroroso do Lucas Barbosa é o reserva imediato do Soteudo então quer dizer é muito erro é muita notícia ruim sabe cara tomara que o Paulo Turra o Paulo Turra consiga convencer essa diretoria de que precisa de reforços de que precisa contratar e espero que ele afaste mais jogadores que estão atrapalhando o elenco se está atrapalhando o elenco tem que ser afastado mesmo e Soteudo você está errado você está errado você não vem jogando nada há mais de um ano e acha que e acha que tem algum poder dentro do Santos você não é maior que o clube você não é maior que o treinador você não é maior que ninguém então você então você tinha que ser afastado mesmo e espero que você tenha aprendido espero que você aprenda alguma coisa né depois desse afastamento e agora o que vai acontecer né quem que o Santos vai contratar porque tem que contratar alguém porque não dá pra depender do Lucas Barbosa não dá tem que contratar alguém pra essa posição pra falar a verdade o Santos precisa de muitas contratações muitas zagueiro zagueiros né dois zagueiros pelo menos dois pelo menos dois laterais um direito e um esquerdo aí mais dois volantes mais um meia e mais dois caras que joguem pelos lados ou seja precisa de contratações em praticamente todas as posições olha o elenco que o Santos montou olha a porcaria do elenco que essa diretoria montou olha o elenco horroroso que essa diretoria montou a gente chegou a gente chegou no segundo semestre e estamos falando que o Santos precisa de muitos reforços e a diretoria gastou dinheiro gastou muito dinheiro pra montar esse elenco gastou muito dinheiro como eu falei no outro vídeo a diretoria já gastou 70 milhões para montar esse elenco é só fazer as contas gente é só fazer as contas sabe então é muito amadorismo é muita irresponsabilidade sabe espero que o Paulo Turra dê jeito no Santos espero que ele dê que ele encontre encontre soluções porque vai ser muito difícil esse ano vai ser bem complicado vamos ter que rezar muito pro pior não acontecer ah e outra coisa que eu queria falar pra vocês Lucas Lima ele falou do Lucas Lima que vai dar as orientações pro Lucas Lima começar a correr certo a correr da maneira correta porque ele tá correndo errado errado ele tá correndo errado segundo o nosso técnico ele tá correndo errado então se o Lucas Lima não se dedicar se o Lucas Lima não começar a ajudar o Santos é outro que logo logo vai tá fora dos planos do técnico Paulo Turra lembrando que o Paulo Turra o Paulo Turra já trabalhou jogou com ele no Palmeiras quando ele era assistente do Felipão o Paulo Turra era assistente do Felipão e o Lucas Lima jogava no Palmeiras e foi aí que ele começou a perder espaço no elenco do Palmeiras então vamos ver o que o Paulo Turra vai fazer e se o Lucas Lima não se dedicar é outro que vai ser afastado é outro que vai ser afastado vai ser afastado então assim essas são as situações de momento no Santos essa é a situação essas são as situações de momento eu concordo muito com o técnico eu acho que se o cara não tá se dedicando se o cara não quer ajudar o time tem que ser afastado e se o Lucas Lima não tiver vontade de correr de se dedicar de ajudar o time e se ele não assumir o protagonismo do time tem que ser afastado também tem que ser afastado então o Santos vai passar por uma grande reformulação agora com o novo técnico e tá e tá super certo tá super certo vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente na na segunda-feira abre a janela de transferências a gente e a gente precisa urgentemente de reforços o Paulo Turra já pediu alguns reforços para a diretoria e vamos ver qual vai ser os reforços que ele vai receber né dessa diretoria espero que a diretoria acorde pra vida e contrate jogadores que queiram ajudar o Santos e que queiram tirar o Santos dessa situação tá bom era isso que eu queria falar pra vocês se inscrevam no canal deixa seu like no vídeo e deixa seu comentário tá um abraço tchau